Saudações Cósmicas, Rogério Temporim, Horóscopo do Dia, aqui no Sabedoria Cósmica, dia 26 de outubro de 2020. Bora lá comigo! Se você gosta de espiritualidade, de esoterismo, você pode se inscrever aqui no canal. Ultimamente o conteúdo está mais centrado nesse horóscopo aqui, porque a gente está numa fase de muitos cursos que estão acontecendo, as informações estão aqui embaixo, aqui em cima, e eu não estou tendo o tempo necessário para voltar aqui com todo o nosso conteúdo de sempre. Mas o horóscopo está indo, daqui a pouco chegarão novidades. Então bora lá falar do dia 26 de outubro. Hoje nós temos a lua pisciana, a lua entra em peixes, então começa a entrar naquela área mais soturna, mais misteriosa, a área da espiritualidade, da mediunidade. A nossa reação está mais focada hoje, ou pelo menos mais banhada, mais envolvida por um olhar místico, um olhar mais espiritual, mais mediúnico. E nós temos essa lua fazendo um trígono, um trígono quando nós temos um triângulo no céu, mas pelo menos um dos lados do triângulo com Mercúrio. Mercúrio está em escorpião e está retrógrado. Retrógrado quando o planeta está aparentemente andando ao contrário, aparentemente, claro, e a sua energia está descontinuada. Então nós temos aí uma questão de muitos atritos no campo da comunicação, atritos que levam a discussões pesadas, que magoam. Essa energia está no ar aí nesses últimos dias. E o trígono é um aspecto bom. Então a lua, de certa forma, ela ajuda a melhorar um pouquinho esse ambiente. E hoje também ela recebe o refluxo de um pouquinho de comunicação nessa área espiritual. O que que isso, como isso se configura na prática, tudo isso que eu falei aqui. É um dia de comunicação espiritual. É um dia em que nós vamos conseguir nos conectar com outro plano, com os nossos antepassados, que estão presentes, geralmente, com os nossos mentores. Mas justamente por conta dessa retrogradação, é um dia para mais se ouvir do que se falar. É um dia para aprender. Nós temos que estar mais dispostos a aprender, hoje, o que os outros têm a nos ensinar. Isso vale para todos. Aí a gente vai ter um mundo mais silencioso e um mundo mais construtivo de elos, e não de rompimento de elos. Ok? Então é um dia especial aí. Essa configuração nos traz. Vamos aproveitá-lo. Se inscreva no canal. Fica aqui comigo. E daqui a pouco chegam outros conteúdos aí. A hora que passar esse turbilhão dos cursos que a gente está preparando aí para vocês. E as informações estão por aqui. Você pode procurar no nosso canal. Amanhã estamos de volta. Até lá. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.